O vídeo de hoje era pra ser apenas um tour pelo nosso novo apartamento, mas acabamos descobrindo uma coisa assustadora. Vamos mostrar o apartamento, meu amor? Vamos! Ó, gente, vou fazer um tour aqui pelo apartamento pra vocês verem aonde a gente vai passar nossos próximos dias. Esse aqui é o quarto, né? Esse aqui é a cama onde a gente dorme. E essa aqui é a cama onde a Livinha dorme, né? De barba, inclusive, a cama, porque ela gosta, né? Ela adora. Temos um ventilador de teto caso a gente fique com calor, mas temos o ar-condicionado. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso, faz muita falta lá em casa. Então, assim, a gente praticamente sempre deixa o ar-condicionado ligado quando a gente tá aqui, tá ligado? Entrando aqui nessa porta, a gente tem acesso ao nosso closet. Olha só, aqui é a minha parte, então tem algumas roupas minhas, tem mais roupas minhas nas malas aqui ainda, e algumas coisinhas aqui. Aqui é a parte da Natália, que, inclusive, você tem mais espaço que eu. Você tem mais espaço que eu, amor. Ah, não, eu quero um pouco de espaço também. Eu vou colocar algumas coisas minhas aqui em você e vou colocar umas coisas suas ali. Meu bem, eu tenho muito mais espaço. Não, amor, mas eu quero colocar minhas coisas aqui também. Não, é o seu espaço. Olha só, sobra espaço. Ah, sobra espaço, nada. Não tô gostando, porque o meu fica atrás da porta, olha pra você ver. Quando a porta tá aberta, tampa a minha entrada de closet. E a sua, não. E aí? Não. Enfim, passando aqui pelo closet, nós temos acesso, não liguem pra bagunça, mas temos acesso ao banheiro. Tem um celular carregando no banheiro, mano. De quem que é esse celular? Deixa eu ver. Eu acho que esse celular é da Natália, sabia? Amor, olha aqui seu... Ué? Seu celular, amor. Ah, mano, sério que ela saiu daqui? Ai! Ai! Que susto! Não, não me dá susto mais, amor. Por que você vai ter um celular fergador? Porque ele tava atrapalhando eu de fazer o meu tour. Ah, não. Depois a gente põe de novo. Enfim, continuando. Aqui é o meu banheiro, né? Nosso banheiro, na verdade. Tem algumas coisinhas aqui penduradas, tem o chuveiro e tudo mais. Aqui, se eu não me engano, o aquecimento do chuveiro é a gás e tem o negócio na cozinha. Depois a gente vai mostrar pra vocês lá. Agora, saindo aqui do nosso quarto, a gente tem esse corredor enorme, mano. Sério, olha a distância que é até lá no fundo do apartamento. Esse apartamento é enorme. Enorme. Aqui no corredor, primeiro quarto aqui é o dos meus pais, né? Não vou mostrar muito detalhe, mas é uma suíte, né? A primeira suíte com cama de casal. Saindo aqui também, a gente tem aqui à esquerda o quarto da minha irmã, né? Outra suíte aqui, uma cama de casal e tudo mais. O banheiro também aqui do lado. Mas também não vou ficar mostrando muito detalhe, não, porque é privacidade dele, entendeu? Aqui é um outro quarto que a gente não tá usando, né? Porque é um quarto extra que sobrou aqui. Esse aqui não é suíte. O último dia tá sem cama, porque a gente pegou o colchão pra pular pra Lívia. Exatamente. O colchão que era pra estar aqui, tá lá com a gente agora pra Lívia dormir junto com a gente. Amor, o que você acha que a gente podia fazer nesse quarto? Ah, não sei. Sei lá, um quarto de brinquedos pra Lívia. Boa! A gente pode transformar esse quarto no quarto de brinquedos pra Lívia. Ou então no cinema também. Boa! Mano, manda ideias aí, tá? Manda ideias que eu quero transformar esse quarto em alguma coisa. Mas enfim, saindo desse quarto, temos aqui a primeira porta pra... Ah, não, isso aqui é um banheiro. Esse é um banheiro, deixa eu acender a luz. Um banheiro, né? Esse aqui é um banheiro social mesmo, na casa. Quarto de Deus a ele, porque cada um tem o seu banheiro no quarto. Continuando aqui nesse corredor, temos aqui um quadro. É bonito mesmo, hein? É nem que isso é a orna de algum lugar na Itália. Tá, enfim, não importa. Aqui nós temos a primeira saída do apartamento e uma cozinha. Mano, sério, eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa nessa cozinha. Olha essa geladeira. Essa é aquela geladeira de duas portas, né? Que tem o freezer aqui. Aqui do outro lado é a geladeira normal. E, mano, vou mostrar pra vocês que legal, olha só. Quando aperta aqui, olha isso, olha o que que acontece. É, então... Era pra tá saindo gelo, tá? Só que eu não sei por que não tá saindo. Tá saindo só as raspinhas de gelo. Mas, enfim, desse lado é a água. Tá, meu bem, peguei pra você. Pode tomar. Obrigada. Enfim, continuando. Essa é a cozinha. Inclusive, tem uma panela aqui. O que que tem aqui dentro? Purê de batata, amor! E tá novinho. Eu amo, vamos comer. Eu tô querendo comer. Mas será que eles vão achar ruim? Acho que vão ver pro almoço. Tá, deixa. É o purê do almoço. Deixa ali. Tá, aqui temos o restante do apartamento, né? Aqui é a área da bagunça, tá? Tem roupas aqui espalhadas. Roupas aqui batendo pra limpar. Tem um banheiro aqui também, se quiser utilizar. E aqui um lugar pra guardar as coisas, entendeu? Inclusive, tem um frango aqui que tá descongelando, hein? Tô achando que eu já sei quem vai ser o... Meu bem, deixa eu te falar. Parece que chegou uma encomenda pra mim. Sua mãe falou que eles teceram. Parece que chegou. Tá lá no porteiro. Eu vou lá buscar, tá? Tá lá no porteiro? Tá bom, é... Eu continuo o tour sozinho, então. Enfim, gente. Opa, eu acho que isso aqui é da Lívia, hein? É, como ela tava na praia agora... Acho que ela não vai ligar se eu comer um pedacinho de bala. Não. Aqui agora é a melhor parte do apartamento, mano. Olha o tamanho dessa sala. Uma sala bem espaçosa, bem gostosa. Aqui é o sofá, onde a gente senta pra assistir alguns filmes. Mesa de jantar, onde a gente come, né? E janta. É pra isso que serve uma mesa de jantar. Aqui é a nossa parte preferida, mano. Essa aqui é a nossa varanda, tá? A gente tem vista pra toda essa extensão da praia. Olha que praia linda, inclusive, mano. Inclusive, olha ali a Lívia ali, ó. Indo direto pro mar. Dá pra ver ela daqui de cima, mano. Ela tá se divertindo demais. Oxi, o que foi isso que ela pegou que ela tá na mão? Será que é algum tipo de concha gigante? Caramba. Eu quero ir lá na praia também. Tá. Deixa eu só continuar o meu tour. Enfim, essa é a varanda, né? Tem aqui, inclusive, alguns armários, mano. Olha isso. Eu não tô entendendo por que que tem umas garrafas de refrigerante aqui com água, né? Deixa eu ver o que que tem dentro dessa gaveta, mano. Olha isso. Tem aqui uns controles, uma raquete. Algumas coisas que, às vezes, alguém usa, né? Quando vem pra cá pra esse apartamento também. Olha isso. É um negócio de ping-pong. Dá pra gente jogar ping-pong. Tá. Deixa eu fechar isso aqui. É... E deixa eu ver essa outra gaveta aqui também. Aqui, pelo visto, já tá meio bizarro. Olha isso, mano. Tem papagaio. Olha que da hora. Uns papagaios bem antigos, pelo visto. Porque, olha isso, tá todo rasgado. Será que dá pra voar ainda? Normalmente, papagaio funciona assim, né? Vem o vento e faz o papagaio voar. É, mas esse aqui eu acho que não tá nada aerodinâmico mais. Vamos deixar esses papagaios aqui. Olha isso. Tem uns bem quebrados aqui, inclusive. Deixa eu tentar tirar. Nossa. Olha isso. Isso aqui, pelo visto, era pra ser um papagaio, tá? Mas agora virou só as ruínas de um papagaio. Vamos fechar essa gaveta. Pronto. É, enfim. A gente pode ir pra praia agora, inclusive. Amor. O que é isso, amor? Vem, acabou de acontecer uma coisa muito bizarra. Como assim? O que aconteceu? O que você tá assustada? Cadê a sua encomenda? Eu nem cheguei a descer. A hora que eu entrei no elevador, eu encontrei com uma senhorinha. E aí a gente começou a conversar. E ela me contou uma coisa muito estranha. Como assim? Contou uma coisa estranha? Então, o que que foi? Olha só. Ela falou que mora aqui tem muitos e muitos anos. Desde que o prédio tinha acabado de ser construído. Tinha um senhorzinho que morava aqui. Só que a vida dele era ficar no apartamento e ir pra praia soltar papagaio. Ficar no apartamento e ir pra praia soltar papagaio. Como assim? Então ele só ficava no apartamento e depois ir pra praia soltar papagaio e ele não fazia mais nada da vida? Não, parece que não. E isso que é muito bizarro, não é? Sim. Mas tudo bem. Mas o que que tem? É só isso? O problema dessa história toda é que esse senhorzinho simplesmente desapareceu. Ah, mano. Isso já tá começando a ficar bizarro, tá? Eu não sei se eu quero saber o resto dessa história, não. Não, deixa eu te contar. Porque é muito estranho. E aí ele desapareceu e todo mundo ficou tipo sem saber pra onde ele foi. Ah, mano. Calma. Isso já tá ficando bem bizarro, tá? Bem bizarro. Tem mais? Eu não sei se eu quero saber, não. Mas tem mais. Ela falou, sim, que algumas noites dá pra ver papagaio voando no céu ali na praia. Só que o que não dá pra ver é quem soltou esses papagaios. E aí por isso que eles criaram essa lenda de que provavelmente é ele que solta esses papagaios. Ah, meu bem. Por que que você foi me falar isso? Tá, mas isso é só uma lenda, tá? Lenda. Igual a lenda do trem lá que tinha o túnel que depois que entrava não dava pra sair mais, entendeu? A gente entrou em vários túneis ali no trem e conseguimos sair de todos. Pois é, meu bem. Mas eu fiquei um pouco assustada e quis contar correndo. Ah, quer saber? Tudo bem. Tem esse velhinho que solta papagaio... Peraí. Você falou que ele solta papagaio? Isso. Mas é aqueles papagaios, aquelas pipas de soltar com linha assim? Exatamente. Ai, mano. Eu preciso te mostrar uma coisa. O quê, meu bem? Não tô entendendo mais nada. Vem cá, vem cá. Eu tava aqui fazendo tour com a galera pelo apartamento e olha o que eu encontrei. Quando a gente abre essa gaveta, olha o que que tem aqui. Ai, meu Deus, meu bem. Pois é. São papagaios, velho. Só que calma, calma, calma. Não é porque tem pipa aqui que significa que essas pipas são desse velhinho, tá? Porque eu vou te explicar. Eu já vi várias pessoas soltando pipa aqui nessa praia. Então, várias pessoas que moram aqui perto devem ter pipa guardada no apartamento, entendeu? Ou seja, tem chance, eu acho que a maior chance, na verdade, é desses papagaios aqui, eles serem simplesmente do dono do apartamento e não tem nada a ver com esse velhinho, entendeu? Eu não quero nem pensar nessa possibilidade, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá encontrar com a Lívia e ficar perto dela, porque ela não pode nem sonhar que essa lenda existe, tá? Vamos lá. Quem será que criou a lenda da pipa? Será que essas pipas têm alguma coisa a ver com a lenda? Ou tudo não passa de uma simples história? Tchau, tchau.